Bom, essa música que eu vou cantar agora com o nosso regional aqui, ela é muito pedida. Todo lugar que eu vou do Brasil, principalmente nas praias, todo mundo pede essa música. Mas, às vezes, está muito perto do dia que eu cantei. Agora está longe, então eu vou cantar hoje e vou oferecer para todas as pessoas que têm me pedido essa canção linda, linda, que se chama História Triste de uma Praieira. Era o meu lindo jangadeiro De olhos da cor verde do mar Assim como ele, traiçoeiro, mentiu-me tanto o seu olhar Ele passava o dia inteiro longe nas águas a pescar E eu, intranquila, o seu veleiro Lá no horizonte a procurar Mas, quando a tarde escurecia E um sino punha-se a tocar Abadalar a ave maria Vinha uma vela sobre o mar Era o meu lindo jangadeiro No seu veleiro No seu veleiro a regressar E a praia o seu olhar primeiro Buscava ansioso o meu olhar Quanto ditosa me sentia Passava os dias a cantar Passava os dias a cantar A ver se em breve escurecia A hora feliz do seu voltar E há na vida E há na vida sempre um dia Dia de um sonho se acabar E esse me veio em que eu não via O seu veleiro regressar Não mais eu vi o seu veleiro Não mais o vi por sobre o mar Aquele olhar lindo e traiçoeiro Não mais o meu olhar Não mais o meu olhar Não mais o meu olhar E numa tarde ao viçareiro O sino ouvia repicar Era o meu lindo jangadeiro Que com outra ia se casar Muito obrigada!